Pessoal, eu não tô fazendo força nenhuma, tá? Não tô fazendo força nenhuma no meu cortador, ó. Não tô fazendo força nenhuma. A pressão, nesse daqui de 20 anos, eu tô fazendo menos pressão do que eu fiz pra cortar com esse daqui, ó. Menos pressão. Olá, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, passando rapidinho aqui pra dar uma dica pra vocês. Hoje, o que que eu vou dar uma dica pra vocês, pessoal? Sobre diamante, pessoal. Tem gente que chama de diamante, tem gente que chama de vídia. Cortador, assim vai. Você chama do jeito que você quiser. O que eu quero explicar pra vocês hoje, eu vou mostrar pra vocês o que que chegou pra mim aqui, ó. Eu comprei, pessoal, um cortador. Olha só, vou mostrar pra vocês o que que chegou aqui, ó. Um cortador desses que vende no Mercado Livre, tá, pessoal? Não é original, tá? É da marca Toyo. Antes que você me pergunte, já tô explicando que não é original, pessoal. Por que que eu resolvi fazer esse teste? Até pra tirar dúvida. Tem muita galera que pergunta. Ah, mas essas vídia que são falsas, elas são boas? Então, eu também não sei, pessoal. Eu nunca usei uma dessa falsa. Eu já usei outras marcas. Eu tenho aqui marcas, assim, de... Que a gente compra aí baratinho. Paguei, eu acho que 20 reais de um aí nos depósitos. Mas esse daqui é um pouco mais caro. Eu paguei 58 reais, tá? No Mercado Livre. Tá bom, pessoal? Então, o que que ela tem de diferente? Pessoal, vou dar uma explicada aqui pra vocês. Eu sei que muita gente aqui sabe já. Mas quem não sabe, pessoal, a diferença dessa marca... Ó, ela tem toda a marcação Toyo aqui, ó. Tão vendo ali? Se vai dar pra vocês verem. Tão vendo? TC 90, tudo. Então, ela tem a marcação. Só que não é original, pessoal. Como que você vai perceber que não é original? A tampa dela aqui, ó. O parafuso dessas falsas são mais finos, ó. Tão vendo? Ele é bem fininho. E o da original é mais grosso. Tá bom? E tem uma marca aqui também, pessoal. Nesse pescoço da caneta aqui, ó. Tem um logo aqui, ó. Ele em relevo aqui, tá vendo? Tem escrito aqui. Então, você vai saber. Essa daqui não tem. Tá bom? E, ó. E aqui é quase igual. Só que, pessoal, eu vou acabar... Eu vou ver se eu consigo abrir isso daqui pra vocês, ó. Vou abrir ela pra gente dar uma olhada como que é. No final. Se você tiver paciência de aguentar. No final, eu vou abrir essa. E vou abrir a minha aqui, ó. Essa daqui tem 20 anos de uso, pessoal. Ou mais de 20 anos, tá? Essa daqui também é japonesa. Só que eu vou falar a marca dela já pra vocês. E essa daqui é a Toyo. Tá bom? E essa daqui também é japonesa. Só que não é Toyo. E eu vou mostrar pra vocês já, já. Outra coisa, pessoal. A bisnaguinha, ó. A bisnaguinha dá falsificada, ó. Dá... Falsificada, não. Dessa aqui é a segunda linha, da Toyo. Ela não é... Ela é diferente, tá vendo, ó. A outra é um pouco maior. Ela é bem maior. Ela é mais gordinha, assim. Então, dá pra ver a diferença. Pessoal, tanto é que isso daqui eu paguei 58 reais. A original é 200 reais, tá bom? Então, aí você já sabe que não vai ser a mesma coisa. Mas o que a gente vai fazer hoje? O que eu quero mostrar pra vocês? Uma dica. Primeira dica que eu vou dar pra vocês. Eu vou dar mais dica no final. Mas a primeira dica que eu vou dar pra vocês, pessoal, é assim, ó. Não coloquem óleo, pessoal. Olha só. Antes de fazer o vídeo agora, eu abri aqui pra ver como que tava o... Como que tava o... Pavio. Tem um pavio aqui dentro, pessoal. Eu fui abrir pra ver como que tava. Ele tava todo emprastado de óleo. Porque há muito tempo eu coloquei o óleo. Então, é por isso que às vezes não tá descendo o querosene e você não entende porquê. Porque você colocou um óleo, alguma coisa mais grosso, ele emprastou ali dentro. E sujeira também, pessoal. De vez em quando, por isso que é bom tirar e limpar. Esse daqui eu não sei se vem feltro, se vem o pavio aqui dentro. A gente vai ter que tá abrindo pra dar uma olhada, tá bom? Mas antes de abrir, pessoal, eu vou fazer um teste. Cortando com ele. E cortando com o meu aqui, ó. Mais de 20 anos. O zanês daqui tá zero. Chegou a zero. Então, a gente vai fazer o quê? Pra esse corte hoje, pessoal, eu vou cortar um vidro comum. Um vidro de 4 milímetros incolor. Vou cortar um vidro canelado. Um vidro incolor e um vidro de 6 milímetros, tá? E pra gente fazer esse teste hoje, eu vou usar água rasta, tá bom, pessoal? Diluente e água rasta. Pessoal, o indicado é querosene, tá? O indicado pra vocês fazerem esses cortes aqui é querosene. Mas a água rasta funciona também, tá? A água rasta é um querosene, praticamente, viu, pessoal? É quase como se fosse um querosene. É um solvente. Só que, ó. O legal da água rasta é que ela não agride. Não vai estragar a sua caneta. Já o thinner, se você for usar um thinner, ele vai agredir, vai estragar. Isso daqui, pessoal, eu usei thinner, ó. Tava na obra, não tinha nada pra usar. Eu usei thinner, o que aconteceu com a minha caneta? Ela engordou aí. Apertou aqui. Fica até difícil de abrir. Aqui a tampa não deu mais, ó, pra usar. Tão vendo? Então, eu uso ela sem tampa hoje em dia. Olha só. Eu vou colocar aqui, pessoal. Ó. Nem vou usar essa bisnaguinha aqui, que ela é muito ruinzinha, tá bom, pessoal? Vou usar a seringa mesmo aqui, ó. Vou colocar com a seringa, ó. Uma coisa que a gente já vai testar já, pessoal, é a vazão aqui, ó. A vazão que a gente vai testar. Tão vendo que ela tá pingando, ó? A caneta tá pingando? Porque tá sem tampa. Ela tem que acontecer isso mesmo. Ela tem que pingar. Não pode escorrer, pessoal. Se ela escorrer direto, não tá legal. Ela tá descendo devagar, pingando. Então, é legal, ó. Aqui tem uma borrachinha. Quando você tampar, automaticamente vai parar de pingar. Olha só. Ó. Quando eu tampar, ela vai parar de pingar. Ó. Mas desceu bastante, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você for usar, você vai soltar um pouco aqui. E ela vai, quando você começar a pingar, você vai cortar e depois tem que tampar. Senão, vai ficar vazando, tá bom? Então, isso é importante. Se você não tampar, você vai fazer o corte a seco. Não vai lubrificar o seu corte, tá bom? Isso é importante. Eu vou baixar a câmera aqui só pra vocês dar uma olhadinha nos cortes que a gente vai fazer. Olha só. Então, o que eu vou fazer? Vou começar com essa daqui. A gente vai fazer um corte aqui em cada um. Depois vocês olham e dão a opinião de vocês, tá bom? Primeiro corte que eu tô fazendo com ela, pessoal. Tirei da embalagem agora. Vocês viram. Essa caneta aqui não é minha, pessoal, tá? Eu comprei aqui. É pro padre da nossa igreja. Ele faz alguns artesanatinhos lá. E ele queria um cortador. E aí eu comprei pra ele. Pra gente ver como é que vai ser, tá bom? Ó. Vou cortar no vidro canelado primeiro. Olha só. Gostei do barulho. O barulho eu já gostei, pessoal. Tão vendo, ó. Apesar de que tá saindo meio branquinho, o risco, é porque, ó. Não tá bem aberto aqui. Tão vendo? Se eu abrir, já vai sair um pouco melhor, ó. Tão vendo, ó. Olha só a diferença do corte, pessoal, ó. Que eu esqueci de abrir. E aqui esse último eu abri. Tão vendo, ó. Vou cortar com o... Agora aberto, ó. Vou cortar aberto só pra vocês verem. Pra vocês entenderem, ó. Olha a diferença dos cortes, pessoal. Lubrificado. E sem lubrificação. Tão vendo? Corte branco. E o corte aqui. Pessoal, caso não esteja com querosene. Você não tenha lubrificado o corte. Use um pincelzinho. Você também pode usar um pincel. Passa com o pincel. E passa diamante, entendeu? Passa a sua vidra. Olha só. É muito mais gostoso você cortar aonde tá lubrificado. Ou um corte, sai um corte limpo. Um corte bonito, ó. Não vou dizer que não vai cortar aqui também. Vai cortar. Só que qual a diferença? A minha dica pra vocês. Se você cortar sem lubrificação, você vai estragar a sua vidra mais rápido. Tá bom? Essa é a diferença. Se você cortar sem lubrificação, vai estragar a vidra mais rápido. Se você cortar com lubrificação, você vai ter uma vidra por muito mais tempo. Tá bom? Agora a gente vai cortar aqui, ó. No vidro de 4 milímetros. Ó, lubrificado. Vocês estão vendo? Ó. Beleza, pessoal? Olha só. Então, são os retos também, né? Que eu não quebrei, ó. Estão vendo? Isso é no vidro 4 milímetros. Agora eu vou cortar no vidro 6, pessoal. Pessoal, na especificação disso daqui, quando você vai comprar lá, tá escrito lá que é pra ter vidro 6 milímetros, tá? Claro, você vai cortar no vidro mais grosso? Vai conseguir. Mas eles especificam já pra você, pra saber que não é uma ferramenta profissional, né, pessoal? Apesar de tá lá escrito que é profissional, mas não é. Ó, eu tô tendo que fazer um pouco de pressão, tá, pessoal? Não vou mentir pra vocês, não. Se eu cortar, ó. Se eu aliviar a mão, ele falha um pouco, ó. Então, eu tô tendo que fazer um pouquinho mais de pressão. Não vou mentir pra vocês. Estão vendo? Mas corta. Não vou dizer que não corta. É um corte limpo, ó. Bonito o corte, tá bom? No vidro de 6 milímetros. Agora o que eu vou mostrar pra vocês? Agora a gente vai fazer nesse daqui, ó. Pessoal, uma dica. Primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Além da outra dica do corte a seco, ó. A outra dica que eu ia dar pra vocês é isso daqui. Pessoal, eu tô falando pra vocês. Quem tá com pressa no vídeo e quiser ir pro final pra ver os testes que eu vou fazer abrindo ela, já vai lá pro final. Quem puder esperar, assiste aí que eu vou abrir as duas pra vocês verem o que tem aqui dentro. Só pra mostrar o pavio pra vocês. Isso é pra quem não conhece, tá, pessoal? Que tá comprando agora. A gente vai saber também se nessas daqui tem o pavio, tá bom? Pessoal, olha só. Esse daqui é o Mitsuboshi, pessoal. A marca dele, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Eu nem sei se ainda tem isso daqui pra comprar, pessoal. Eu procurei pra comprar, não encontrei. Parece que a câmera tá um pouquinho embaçada, hein, pessoal. Deixa eu dar uma... Vou dar uma limpada na câmera. Estão conseguindo ver? Acho que não dá pra... Espero que vocês estejam conseguindo ver. Pessoal, Mitsuboshi, tá? Mais de 20 anos tem esse cortador. É claro que o líquido aqui dentro não vai parar. Não vai parar o líquido aqui dentro porque ele tá sem tampa, tá? Então, já tá... Eu vou cortar nas mesmas condições do outro, tá, pessoal? Não vou passar com o pincel. Eu costumo passar com o pincel, pessoal. Como eu tô com ele sem tampa, então sempre eu uso com ele passando o pincel no corte e depois cortando, tá? Mas agora eu vou fazer pra vocês. Como eu não vou... Eu já vou fazer os três cortes em seguida. Por isso que eu não fiz um corte, pessoal, com um e com o outro. Por quê? Porque aí eu ia ter que pegar... Vai ficar vazando o querosene aqui, ó. Vai ficar vazando. Então eu já vou fazer o corte rápido. Eu fiz os três com o mesmo cortador. E agora eu vou fazer os três com esse. Já pra gente poder testar. Por quê? Se eu fizesse com um e com o outro, eu ia ficar, ó. Já tá vazando, ó. Até eu terminar de cortar, já desceu tudo esse querosene aqui. Então, por causa de ele tá sem tampa. Tão vendo que ele tá pingando, ó? Ó. Tá pingando bem. Então, eu tenho que cortar rápido, senão vai acabar. Tá bom? Vou cortar um no vidro canelado aqui pra vocês verem, ó. Pessoal, é outra coisa, tá? 20 anos de uso é outra coisa. Ó, a leveza. A leveza do corte, ó. Pode olhar o corte como tá limpo, pessoal, ó. Ó. O corte feito com ele, ó. Tão vendo? No vidro canelado. Deixa eu ver se tem mais um vidrinho canelado aqui pra cortar. É que aqui, esse vidro canelado aqui já tá... Ó, o vidro canelado aqui já acabou. Eu já usei todo o vidro, ó. Mas é pra vocês verem. Da hora, né? Agora, ó no vidro 4mm, pessoal. Lá. Pessoal, eu não tô fazendo força nenhuma, tá? Não tô fazendo força nenhuma no meu cortador, ó. Não tô fazendo força nenhuma. A pressão, nesse daqui, de 20 anos, eu tô fazendo menos pressão do que eu fiz pra cortar com esse daqui, ó. Menos pressão. Tá bom? Então, eu tô falando pra vocês assim, ó. Por isso que é a importância do original. Pessoal, esse daqui é Mitsubojo original. Esse daqui é Toyo, mas é um Toyo segunda linha, né? O pessoal compra no Mercado Livre. Dá pra usar? Dá, pessoal. Tá bom? Melhor do que aqueles Skystar, daquelas outras marquinhas lá. É melhor, tá? Tô sentindo que ele é melhor. Eu vou ver se eu acho ali pra me testar. Vou mostrar um pra vocês baratinho que eu tenho de 20 reais. Eu consigo cortar com ele também, pessoal. Agora a gente vai fazer o teste aqui, ó. No de 6mm, olha só. Pessoal, olha isso. Olha só. Bem lubrificado o corte, ó. Tão vendo? Pessoal, que eu vou colocar que agora vai descer todo o querosene aqui, né? Ele tá sem parafuso, ó. Tão vendo? Pessoal, então corta. Tão vendo? Corta, ó. Isso eu queria mostrar pra vocês, olha. 20 anos de uso. E aqui zero, tá? Os dois cortaram. Esse daqui, eu fiz um pouquinho mais de pressão. E esse meu com 20 anos, eu fiz menos pressão. Eu quero mostrar pra vocês agora. A gente vai ver a estrutura dos dois, pessoal. Ver o que que dá. Eu vou tentar ver se eu acho depois, na internet, uma caneta pra me comprar pra esse aqui. Porque compensa, pessoal. Eu arrumar. Tá? O que eu quero mostrar pra vocês agora aqui, ó. Vou tentar aproximar até a câmera aqui, pra vocês dar uma olhada aqui de perto, ó. Vou abrir meu Mitsubojo. Ó. Ele tá bem duro pra soltar, pessoal. Tá bem duro. Porque quando derreteu, ó. Ele deu uma apertada nele. Só. Pessoal, olha como que é o corpo dele. Como que é a estrutura dele, tá? Olha, ele tem um parafuso Philips aqui em cima, ó. Ó. Vou soltar esse parafuso Philips. Ó. Ele tem um parafusinho e uma roelinha, ó. Parafusinho e uma roelinha. Tá? Que faz a vedação. Em cima, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, não tem nada aqui em cima. Olha só, pessoal. Aí, quando ele sai, ó. Esse corpo aqui que segura na caneta lá. Quando sai esse corpo que segura na caneta, aqui tem uma molinha, ó. Ela pode cair também. Se você já quiser tirar, você tira. Tá bom? Olha só. Vou soltar agora a ponta aqui da caneta, ó. Uma chave de fenda, ó. Olha como que é, pessoal. Olha o tamanho dessa... Desse pino aqui dentro, aqui, ó. Tão vendo o tamanho? Então, eu tenho um pavio desde aqui da ponta até aqui nesse corte, pessoal. Até aqui nesse corte, aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, ó. E aqui tem uma roelinha de pressão aqui, ó. Travando para segurar. Então, o que acontece, ó. Esse queroseno, ele entra aqui em cima e desce aqui embaixo, ó. Por isso que é importante você deixar o paviozinho um pouquinho assim, ó. Não pode também estar muito grande o pavio. O pavio não pode estar muito grande, porque senão ele pega, pessoal. Se você deixar o pavio grande, ele começa a pegar na rodinha. Então, você tem que estar sempre ligado. São coisas, pessoal. Detalhes que fazem a diferença, tá? Fazem a diferença. Você pensa que não, mas faz a diferença. Esse pavio mesmo, ó. Esse pavio, se ele estiver grande, ó. A minha caneta, não. A do Mitsuboshi, pessoal. Ela é fixa, ó. Ela não movimenta aqui, ó. Parafuso trava mesmo. Não movimenta, ó. Estão vendo? Não movimenta. Porque o que movimenta é esse pescoço aqui, ali, ó. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Olha só. Vou colocar a mola, ó. E vou colocar... Vou montar ele aqui para vocês verem. Ó. Parafusinho e arroelinha. Pessoal, olha como que funciona ali dentro, ó. Quando ela está dentro da caneta, lá. Quando ela está dentro da caneta, ó. E que você aperta ela no vidro, ó. Estão vendo? Olha o pescocinho ali dentro, abrindo, ó. Olha o pescocinho ali dentro, onde entra o querosene, ó. A ponta do pavio está ali dentro, ó. Em cima ali no pescocinho está aparecendo, ó. Então, quando você faz isso aqui, ó. O querosene desce e umedece aqui a ponta do pavio. Tá bom? Esse é o sistema da mito suboujo, tá, pessoal? Tá? Esse é o sistema da mito suboujo. E ele... Então, por que é importante esse pavio? Se não tiver esse pavio, o seu querosene vai descer direto, pessoal. Vai descer direto e não vai parar na sua caneta. Então, se a sua caneta estiver colocando querosene aí, estiver descendo tudo direto, pode olhar o pavio, tá, pessoal? Não é só isso daqui. Tem gente que fala assim, ah, não, abre um pouquinho só para não descer tudo. Mas é difícil você controlar por aqui. Aqui você solta ele e fecha só. Não tem como você regular a pressão por aqui. Você soltou, ele vai descer direto. Você fechou, ele trava. Então, você tem que ficar ligado com isso daqui. Se você soltar um pouquinho e descer direto, está sem pavio. Vamos abrir isso daqui agora para a gente ver. Como que é aqui dentro? Pessoal, olha só. Aqui já não tem movimento nenhum. Muito pouco movimento aqui. Muito pouquinho movimento. Mas ali dentro você não vê movimentar nada lá dentro. Não consegue ver movimentar nada lá dentro. Não vai conseguir focar, né? Vamos tentar puxar esse celular mais perto um pouquinho para ver se consigo mostrar para vocês aqui. mais perto. Então, olha aqui. Agora eu vou soltar ele aqui para a gente ver. Pessoal, a estrutura dele em si é igual ao Toyo. Só que o Toyo original, pessoal, ele não é assim. O Toyo original... Eu já abri o Toyo original, eu nunca vi essa mola aqui dentro, ó. Essa mola eu nunca tinha visto, tá? Primeira vez que eu vejo. Então, tipo assim... Aí já é uma coisa que eu já percebi que... A gente sabe que não é original, né? Por causa que não tem... Ele não tem movimento aqui, pessoal. O movimento dele é muito pouco, ó. Estão vendo o parafuso onde trava ali? Então, o joguinho desse parafuso, que dá o movimentinho, dá muito pouco movimento. Então, ele não vai ter aquele... Aquela... Igual ao Mitsubojo. Quando você aperta, ele pressiona. Que ele libera um pouco mais de querosene. Aqui não vai ter isso, tá? Aqui você vai controlar na caneta mesmo aqui em cima. Tá bom? Mas em si, pessoal... Em si, é uma caneta boa. Passou no teste. Cortei com ela, funcionou. Para o padre, que vai fazer só serviços artesanais. Aí ele vai funcionar. Ele vai conseguir usar. Tá bom? Então, eu falo para vocês assim, ó. Se puder comprar um original, compre, pessoal. Você não vai se arrepender. Tá? Eu garanto para você que você não vai se arrepender se você puder comprar um original. Se não puder, compra isso daqui, que também resolve o seu problema do mesmo jeito. Tá bom? Eu tenho uma caneta ali. Eu não vou procurar agora, porque o vídeo já está longo demais. Eu tenho uma outra caneta ali. Que é... Dessas... É mais barato, né? Que eu paguei 20 reais. Eu acho 18, 20 reais. Não vai dar para fazer o teste agora para vocês, que o vídeo já ficou longo. Tá bom? Mas eu queria mostrar isso daqui para vocês. Testado, então. E está aprovado. Tá bom? Então, quem puder, quem quiser comprar, pode usar sem medo. Lembrando dessas diferenças que eu falei para vocês aí. Desses probleminhas. Tem o feltro aqui na ponta também. Daí depois, vocês têm que tomar sempre cuidado. E verificar se está muito sujo. Ou está sem o feltro. Sem o... O pavio. Tá bom? Pessoal, um abraço para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem gostou, já deixa o like aí. E... E... Compartilha o vídeo aí para nós. Tá bom? Um abração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.